Pessoal, vamos falar sobre o acidente em Ohio, que teve ali em East Palestine, a cidade palestina do leste seria a tradução mais ou menos da nome da cidade. Um trem descarrilhou, cerca de 20 vagões continham vinil chloride, ou cloreto de vinil, e é uma substância tóxica, e o pessoal está muito preocupado, estão chamando isso de Nova Chernobyl. É menos, né galera? Não é isso também. É um acidente sério, é uma coisa preocupante, mas não é também essa catástrofe que estão falando. Vamos entender esse assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida por quem ignora buraco é prefeitura, respeitador de casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia não é nova não, tá gente? É do dia 7 de fevereiro, que houve o descarrilamento do trem lá nessa cidade, lá em Ohio. Tem um mapa aqui embaixo, ela fica bem na divisa com a Pensilvânia, tá vendo? É uma cidadezinha pequena aqui, e daí teve esse descarrilamento aqui nessa região. 20 vagões, tanque, com essa substância, acabaram vazando e sendo liberados na região. Tá aqui a imagem do descarrilamento. Foi realmente uma coisa muito feia. Não pegou fogo imediatamente. Quem botou fogo foram os técnicos da EPA, que é a agência de proteção americana. Porque a gente vai explicar mais adiante, essa substância é melhor queimar do que deixar ela na forma natural dela. Então, esse acidente, isso não é novo. Só que o que aconteceu agora? Começaram a surgir um monte de gente assim. Ah não, os Estados Unidos estão passando pela maior catástrofe ambiental dos últimos 50 anos e coisa e tal. Olha só, é uma catástrofe ambiental. É um negócio sério, mas eu não sei nem se 50 anos isso daí seria alguma coisa... Já teve catástrofes muito sérias nos Estados Unidos, tá? Enfim, estão falando que morreram peixes e coisa e tal. E justamente é por isso que eles estão queimando a substância. Essa substância é muito mais prejudicial para o meio ambiente do que qualquer outra coisa. Então é melhor queimar ela pra ela deixar de existir ali, né? E lógico, não tem jeito. O problema foi o descarrilamento do trem, né? A queima não é o que tá matando os animais. O que tá matando é justamente... O que tá matando foi justamente a substância que foi liberada, né? Mas o pessoal tá falando assim, ó... É tão sério que estão prendendo quem divulga e informa. Ô gente, para de cair nessas clickbaits, pô. Não, isso não tem nada a ver. Aqui, ó, tem todos os jornais aqui dos Estados Unidos. New York Post, Washington Post, um monte de jornais aqui falando disso daí. E falaram desde o início dessa história, mostraram... Já tem do dia 7, saiu amplas notícias sobre isso. Não tem nada de que estão escondendo, né? Aí pegaram aqui, ó, quer ver? Tem um cara aqui mostrando que lá em Isto de Palestina tá tendo um desastre ecológico porque as autoridades queimaram o trem gerando substâncias perigosas no ar e a imprensa tá sendo presa pra contar histórico. Pô, olha só que... Olha os peixes que mostraram aqui, uns peixinhos pequenininhos, cara. Pô, vai aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, que tem umas mortandades de peixes ali que assustam de verdade. Isso aqui não é nada, cara. Isso aqui é até um porguinho lá. Meu amigo, no que vazou, substância química caiu no porguinho, é lógico que ia ter esse negócio. Não tô dizendo que não é grave, não, tá? Esse líquido aí, o cloreto de vinil, ele é uma substância danosa, mas principalmente ele é líquido venenoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver contato com o líquido, você pode passar mal realmente. Mas como ele é líquido, ele não vira vapor. Até vira alguma coisa de vapor, mas é muito pouco, né? Então a chance de você respirar essa substância é muito pequena. A menos que você vá lá onde caiu o negócio e beba aquela coisa, você não vai morrer disso daí, né? Ah, mas por que eles evacuaram a cidade do lado? Eles evacuaram a cidade justamente porque eles resolveram queimar a substância. Por que eles queimaram a substância? Justamente porque a substância é muito danosa ao meio ambiente, não a pessoas, ao meio ambiente. E daí eles resolveram queimar essa substância. Isso é padrão, tá, gente? A gente tem um monte de substâncias que caem nessa categoria que é melhor você queimar mesmo, que você queimando você diminui o impacto que ela tem tanto no ambiente quanto para pessoas, né? Imagina, se esse líquido fica ali, se essa substância fica ali, ela poderia entrar no lençol freático. E aí sim, se ela foi ingerida, aí é preocupante. Então por isso que eles precisaram botar fogo naquilo para acabar com essa substância o mais rápido possível. Olha só, não tem nem IDLH a substância. IDLH é a sigla que diz Imediate Danger to Life and Health. Ou seja, se você respirar essa substância acima de determinado PPM, né? Partes por milhão lá, uma concentração no ar, você pode ter problemas de saúde, né? Mas essa substância nem tem IDLH. Ou seja, para você morrer respirando os fundos dela é muito difícil, né? Até pode acontecer, mas é muito difícil. O problema dela é você ter contato com a substância, você beber a substância. E é por isso que ela é tão danosa para a fauna e a flora, né? Por isso que os peixes morrem, né? Porque aquilo caiu na água, o peixe não tem muita alternativa para se afastar dessa substância, né? E animais também podem acabar bebendo água contaminada com aquilo ali, e aí você tem realmente um problema. Por isso que eles botaram fogo. Botando fogo, a substância queimada, ela não é tão grave assim, né? Eles estão falando aqui, olha só, que não que prenderam, não sei o que é lá. Eu não sei de onde é que tiraram isso daqui, tá? Tomem cuidado com isso daqui. Eu não sei se prenderam mesmo, mas pode ser que tenham prendido sim. Por quê? Porque embora seja uma coisa que está controlada, que está sendo tratada pelas equipes de emergência, pode ter jornalista que está querendo chegar muito perto de lá. Existe um motivo pelo qual eles isolaram aquela vila ali perto de Isto, Palestine, que é justamente por quê? Porque quando você tem a queima desse tipo de substância, você pode formar funos tóxicos ali na proximidade, né? Então, é aquele negócio. A mera queima do cloreto de vinil não vai causar problema nenhum. Você não vai ter nada. Mas a questão é que quando você tem queima de substâncias químicas assim, muitas vezes a queima não é completa. Então, você gera alguns outros subprodutos em quantidades menores, mas que podem ser perigosos, né? Então, por exemplo, você tem... Pode ser formado fosgênio, pode ser formado uma série de outras coisas aqui. Aqui eu ainda procurei na tabela do DLH para ver se aparecia alguma coisa aqui dos sintomas, dos sinônimos, não, não tem... Essas aqui são as substâncias que você tem DLH, ou seja, que se você respirar perto delas, você pode ter problema. Essa daí não está na tabela, né? Aí o que eles falam justamente, animais doentes, sim. Infelizmente, como eu falei, é uma tragédia? É uma tragédia. Eu não estou dizendo que não seja ruim, não. É ruim. Mas não é essa coisa toda que o pessoal está colocando, de que, ai meu Deus, é uma nova Chernobyl, vai ter que ficar 60 anos o lugar sem habitação. Não, para com isso, não tem nada disso. Eles queimaram justamente para evitar isso. Por quê? Porque se esse líquido entranha na terra, pode chegar no lençol freático, e aí você não pode mais usar aquele lençol freático, pode prejudicar muita coisa, né? Parece que a contaminação já chegou no Lago Eire, que é o lago que fica aqui em cima, né? Esse lago aqui através de coisas. Mas não tem problema. Por quê? Gente, essas substâncias, elas são perigosas em uma determinada concentração. No que elas misturam no Lago Grande, como o Lago Eire, elas deixam de ser danosas, né? Vai misturar com a água, vai diluir e pronto. Não tem mais letalidade nenhuma, né? E é a mesma coisa com os eventuais fumos que saiam dessa queima aqui, né? Essa queima, na região próxima, ali na cidade de Palestina do Leste, lá, Isto Palestina, ali naquela cidade, pode ser que esses fumos de fosgênio e de outras substâncias danosas que podem ser geradas com essa queima poderiam ter concentrações altas ali. Mas, longe disso, não tem problema, porque mistura com o ar, aquilo dilui, então não fica mais tóxico o suficiente. Por isso que eles evacuaram a cidade para fazer a queima. É uma precaução. A probabilidade é que sequer chegasse a ameaçar os moradores ali. Mas, por segurança, para fazer a queima, eles têm que tirar as pessoas dali. E, lógico, se tem repórter querendo ir lá para filmar a coisa, também tem que prender o repórter, porque senão ele vai entrar lá e vai acabar morrendo e vai ser responsabilidade da equipe de suporte, da equipe de controle da coisa. Então, ninguém escondeu a coisa. Todos os jornais têm aqui, New York Post, Washington Post. Se você não viu essa notícia ainda, é simplesmente porque você não prestou atenção. E agora parece que tem um grande movimento do pessoal querendo prestar atenção nisso daqui. Eles estão dizendo que os UFOs, o pessoal estava falando aqui, que, ah, os UFOs, eles estão fazendo aqueles discos voadores para esconder esse caso lá de Ohio e não sei o que lá. Eu estou para dizer para vocês que pelo tipo de tom que o pessoal está adotando aqui, na verdade, eles estão usando esse negócio de Ohio para esconder alguma outra coisa. Não isso daqui. Isso aqui, de novo, é sério. Não é uma coisa, não é brincadeira. Realmente um acidente químico, sério. Mas não é essa tragédia que estão pintando, o pior acidente em 50 anos. Não, espera aí, não é assim, não. Já teve muito acidente. Aliás, teve um acidente exatamente igual a esse em New Jersey em 2012. Exatamente a mesma substância. Aqui, foi sobre um lago, está vendo? Aí caiu o trem aqui, descarrilhou o trem também, vazou um monte dessa substância. Evidentemente, matou os peixinhos todo do lago ali. E aqui não está dizendo, parece que teve muita gente que estava nas proximidades, que morava ali. Parece que tem uma fábrica aqui ou alguma coisa aqui na época. Esse aqui foi outro acidente que teve com a mesma substância em 2012. E aí muita gente parou no hospital, e coisa e tal. E é aquilo que eu falo. Essas substâncias químicas, eu disse pra vocês assim, elas não são mortais. Você não vai morrer respirando isso. Morrer você não vai. Mas passar mal, passar mal você passa. Porque essas substâncias todas agridem a mucosa interna sua, agridem o pulmão e coisa e tal. Então assim, passa mal mesmo. Não chega a morrer, mas passa mal. E foi justamente nesse coisa aqui. 680 residentes foram evacuados naquela época. Esse aqui é outro acidente lá de 2012. E vários deles pararam lá no hospital por conta de estar passando mal, muita dor de cabeça e coisa e tal. Aliás, tem a ficha aqui, o que você sente. Sintomas. Exaustão e fraqueza, dor abdominal, pode dar sangramento gastrointestinal, pode dar inflamação no fígado, enfim, pode ter alguns problemas. Pode ter até frostbite se você encostar no negócio. E é cancerogênico ocupacional. O que quer dizer isso? Se você lida com essa substância por muitos e muitos anos, a sua chance de ter câncer aumenta. Então não é que ah, eu tive contato com a substância, vou ter câncer. Não, não é isso. É só pra pessoa que lida com essa substância durante anos e anos. E aí por mais que a pessoa tenha o EPI, tome cuidado, tenha respirador e coisa e tal, ela acaba inalando um pouco daquilo durante todo esse tempo e acaba tendo um potencial maior de câncer. Tipicamente nessas indústrias as pessoas têm um limite que elas podem trabalhar nesse negócio pra não chegar a ter problemas mais sérios, né? Se você mora perto dessa região e sentir alguns desses sintomas, procure um posto de saúde para ver isso daí. Você pode ter sido contaminado. A chance de morrer é muito pequena. Humanos, tá? Animais podem morrer. Peixes, sim, pode morrer. Cachorros e outros animais menores podem morrer. Lembra que a substância, tipicamente quando a substância é tóxica, ela é em proporção ao peso, a massa corporal da pessoa. Então, animais menores tendem a ser mais afetados. Animais maiores tendem a ser menos afetados, né? E eles falam aqui também o que pode fazer se você deve lavar a pele, não tem recomendação. remover quando estiver molhado, sim, tirar a roupa quando estiver molhado, porque é inflamável, né? Enfim, não fala muita coisa e deve fazer uma lavadura de frostbite. Frostbite é congelamento, porque essa substância vai evaporar e vai congelar a parte do corpo, né? Então, tem essas preocupações aqui, né? Enfim, não estou dizendo que não é algo grave, mas, por favor, desliguem a teoria conspiratória da galera aí. Ah, morreram os peixinhos? Morreram, pô. Morre o peixinho. Vai aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, para você ver, né? E pode morrer animais de estimação? Pode, como eu falei, essa substância, se você beber ela, é muito grave. Então, animais de estimação acabam bebendo água em qualquer lugar e você acaba morrendo, né? Então, assim, é um problema, não estou dizendo que não seja um problema, mas não é essa coisa toda, não. Eles queimaram de propósito, justamente porque essa substância queimada é mais inofensiva do que ela no solo, né? E uma vez que terminem a queima, os moradores da cidade vão poder voltar para lá e só tem que queimar, como eu falei, a possibilidade de gerar fogênio ou outras substâncias é pequena, mas enquanto eles estão fazendo a queima, eles têm que deixar a população fora para caso aconteça isso, caso tenha esse risco. Depois que acabar a queima, a coisa vai se dissipar na atmosfera, o pessoal pode voltar para lá, não tem problema. Então, esquece esse negócio de, ah, o raio pode ficar inabitável, por mais de... Não, para com isso. Não, vão ter que ficar alguns dias fora da cidade até a queima ser completa e dissipar todos os vapores, mas não é nada demais, não, né? A minha visão é que estão usando isso daqui como desinformação para esconder alguma outra coisa, né? Enfim, é isso daí. Sério, mas nem tanto. Ah, e outra coisa. Quem cuidaria no capistão de um acidente desse tipo? É lógico, todo esse acidente é externalidade negativa, né? Então, seria a responsabilidade do dono da ferrovia cuidar disso daí, indenizar as pessoas que tiveram problemas nessa história toda, que foram eventualmente feridas, e cuidar disso daí, né? Corpos de bombeiros privados são perfeitamente válidos. Aliás, se você não sabia, os primeiros corpos de bombeiros que surgiram, né? Os primeiros quartéis para apagar fogo que surgiram eram privados, você pagava um seguro para eles e eles apagavam fogo para você. Aliás, tem um vídeo muito interessante sobre isso lá no Acápsio Clássico, em que eu falo justamente sobre o início, como é que surgiram os primeiros corpos de bombeiros, como é que o pessoal começou a combater incêndio, e a coisa mais curiosa é a seguinte, você pagava uma mensalidade para o corpo de bombeiro, né? Para ele apagar o seu incêndio. Aí você pensa, ah, então quem não pagava a taxa de incêndio acabava, quando pegava fogo a sua casa, o pessoal não ia te ajudar, né? Não, o curioso é isso, os bombeiros privados apagavam qualquer incêndio que aparecesse, mesmo que fosse de quem não pagou a mensalidade deles. Por que será que eles faziam isso? Eu explico lá no vídeo lá do Acápsio Clássico, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem como seria o tratamento de acidentes sob a ética libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.